Opa, e aí galera, beleza? Antes de fazer o meu vídeo sobre por que cristianismo é incompatível com capitalismo, eu preciso falar algumas coisas sobre o capitalismo, beleza? E essas algumas coisas eu vou resumir em uma só e vou tentar dar uma ramificação aqui, beleza? Primeiramente, vamos falar sobre a lógica do capitalismo, entendeu? Sem mais delongas, para não enrolar muito. A lógica do capitalismo é a intenção de lucro, ganhar o máximo de dinheiro possível com o menor investimento possível, beleza? Então você investe um X para ganhar um Y e esse X necessariamente precisa ser menor que o Y. Quanto menor ou quanto maior o Y for que X, maior será o seu lucro e essa é a intenção do capitalista, beleza? Não sei se ficou muito difícil, mas eu vou explicar. Vamos lá, por exemplo, eu gasto 10 centavos para fazer uma caneta e eu vendo ela a 1 real, entendeu? Essa é o lucro. Se eu conseguir gastar 5 centavos para fazer essa caneta, eu vou continuar vendendo ela a 1 real e vou ter um lucro maior, beleza? Essa é a lógica do capitalismo. Vamos lá, então. Vantagens desse modelo capitalista em si. Lembrando que eu estou falando do capitalismo livre e puro, sem intervenção nenhum de nenhum pensador da história, tá? É simples, puro capitalismo. Totalmente desregulamentado, jogado aí simples. Ah, você já entendeu. Vamos lá, galera. Seguinte. Vantagem. A abolição da escravidão. Por motivos um pouco óbvios, eu acho que uma das grandes vantagens do capitalismo foi a abolição da escravidão, beleza? Muita gente acha que a princesa Isabel era boazinha, olhava para os negros e falava, ah, tadinho dos negros, são escravos. Não. Entendeu? Quem promoveu a abolição da escravidão no Brasil, pelo menos, e nos demais mundos, foi, restante do mundo, foi a Inglaterra, porque lá tinha acontecido a Revolução Industrial e com a Revolução Industrial você teve um grande número de produtos no mercado e você precisa de pessoas para consumir esses produtos. E, obviamente, escravos não consumiam produtos. Foi uma questão bem lógica, beleza? Então, é muito vantajoso você ter toda aquela gama de escravos jogado no mercado consumidor. A segunda coisa que, por consequência, a segunda consequência da abolição da escravidão foi um número maior de trabalhadores no mercado de trabalho, óbvio. Os escravos foram inseridos no mercado de trabalho assalariado. E o que isso é vantajoso para o capitalista? Você tem uma queda no valor de trabalho, entendeu? Porque você aumenta a demanda, aumentou a demanda, cresce o preço, cai o preço, beleza? A lei da oferta e da procura. Então, é o seguinte, você teve mais consumidores, você teve mais trabalhadores, mais consumidores para consumir seu produto, mais trabalhadores que diminuem o custo da mão de obra. E a terceira vantagem para o capitalista é o quê? Seguinte, naquela época, uma pessoa, um trabalhador, um trabalhador, desculpa, um dono de meios de produção, vamos falar assim, um burguês, ou um dono de terra, ele teria que comprar um escravo para poder trabalhar na sua terra, correto? Com a abolição da escravidão, você teria o trabalho assalariado. Mas não era o salário que a gente conhece hoje, beleza? Você tem que entender uma coisa. Lá, geralmente, as pessoas recebiam por dia, ou por mês também, mas não existia, tipo, salário mínimo. Beleza? Você tem que entender isso. Só um minutinho só. Então, sem o salário mínimo, ficava uma negociação simples e pura com o burguês. Vamos supor, eu pego e falo assim, ó, eu tenho esse campo de algodão aqui para ser colhido. Quanto você quer para trabalhar nele? Ah, eu quero 10 reais por dia. E você, quanto você quer? Eu quero 9, então vem você e você, tchau. Entendeu? É assim que funciona o capitalismo sem salário mínimo. Beleza. Segunda coisa é o seguinte. Segunda questão. Desculpa, eu tenho essa mania de falar coisa. Segunda questão é o seguinte. Você tinha empregos, na época, por exemplo, as minas de carvão, onde morriam muitos operários, muitos trabalhadores. Imagina para um burguês, ele ir lá e pagava, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, 100 reais para comprar um trabalhador, para comprar um escravo, e esse escravo vai trabalhar na mina de carvão e morre no primeiro dia de trabalho. O que acontece? O burguês tomou um prejuízo de 100 reais. Beleza? Ele, sem precisar comprar um escravo e contratar um trabalhador, por exemplo, ele vai lá e contrata um trabalhador por 1 real por dia. Esse trabalhador trabalha, tira todo o lucro, a mais-valia dele, extraia a mais-valia, e aí ele vai lá e paga 1 real. Caso esse trabalhador morra, vamos supor que ele não produza nada naquele dia. O burguês vai ter, no máximo, o prejuízo de 1 real. Compreende? Se ele morreu no final do dia, o burguês teria todo o lucro que aquele trabalhador gerou para ele, e não teria nada de gasto. Entendeu? Essa é a lógica por trás da abolição da escravidão. É a lógica capitalista e uma lógica perversa, se você parar para pensar moralmente falando. Mas eu não estou querendo colocar muito moral aqui. A segunda vantagem que eu posso dizer do capitalismo que ele causou é o desenvolvimento tecnológico. Depois das guerras, da intenção de guerra, o capitalismo puro, a intenção de lucro, é o que mais movimenta a tecnologia. Beleza? É óbvio que muitas guerras são causadas por causa do capitalismo também, que seria uma subconsequência, ou, pode dizer, uma forma subjetiva de ganhar lucro também. O capitalismo influencia em algumas guerras, mas não em todas. Vamos dizer, diga-se de passagem aqui. Então, eu creio que depois da guerra, o maior promotor de desenvolvimento tecnológico é o capitalismo. Beleza? É... E é uma vantagem, é inegável, porque você, tendo um estímulo de ganhar dinheiro, você vai querer desenvolver um produto novo que ninguém tenha. E isso é uma vantagem no meu ponto de vista. Tem pessoas que não acham, não é meu ponto de vista, é minha opinião, não quero pôr minha opinião sobre ninguém. Então, eu vou destacar como grande desvantagem do capitalismo, a abolição da escravidão e o desenvolvimento tecnológico. Agora, vamos para a desvantagem. A desvantagem que eu vejo é a concentração de renda. Beleza? Porque é o seguinte, você pega a pirâmide que eu sempre falo, no capitalismo puro, sem nenhuma regulamentação, o dinheiro apenas sobe, o dinheiro não desce. Ele desce, mas desce muito pouco, não acompanha a velocidade. E isso causa uma desigualdade tremenda. Mesmo com todas as políticas de redistribuição de renda que a gente tem hoje, e agora estou voltando para o nosso mundo atual, então, todas as políticas de distribuição de renda que nós temos hoje, ainda assim, nós temos 99% da riqueza do mundo, da riqueza do mundo, com 1% da população do mundo, e os demais com 1% da riqueza do mundo. Então, é 1% da população do mundo, com 99% da riqueza do mundo. 99% da população do mundo, com 1% da riqueza do mundo. Lembrando que a riqueza é escanolada. Quanto mais na base da pirâmide você tem, menos dinheiro, obviamente, você vai ter. Beleza? E com a desigualdade, você também tem alguns problemas, por exemplo, fome, mortes, e isso tudo é atribuído ao capitalismo. Por exemplo, muita gente compara que o socialismo matou um monte de gente. Cara, eu acho essa argumentação ridícula, porque se você pegar na ponta do lápis e colocar todas as mortes derivadas do capitalismo, seja por guerra, seja por fome, porque hoje, no mundo, nós produzimos muito mais comida do que a população necessitaria. Se eu não me engano, a gente produz o dobro do necessário para alimentar o mundo, hoje. Só que acontece, é mais vantajoso, é mais lucrativo para o empresário deixar a comida apodrecer do que distribuir num preço mais justo, onde ele vai ter um lucro menor. Entendeu? Então, eu posso dizer que o capitalismo mata muito mais gente do que o socialismo, e, obviamente, nesse vídeo, você já começou a ter uma ideia do porquê o capitalismo é incompatível com o cristianismo. Beleza? Mas isso eu vou aprofundar um pouco mais no meu outro vídeo, que será o cristão capitalista. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui. Fui. Fui.